Ah sim, acredito que agora você saiba o segredo da minha carne apimentada Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, eu sou o Guilherme Albeiro E nessa temporada de Skyrim estamos no segundo episódio fazendo o banquete do Dovaquim Chegamos no prato principal Algo inacreditável Não sai do vídeo quando eu falar É uma carne com cacau Fica até o fim Primeira coisa que você tem que fazer é escolher o pedaço da carne Óbvio, aqui a gente escolheu o brisket ou o peito do boi Ele é muito saboroso, ele é bem macio E aí pra começar a receita, padrão, sempre que você for fazer carne Salga e esquece a carne lá com sal um pouco O ideal é sempre você largar a carne umas 12 horas com sal Mas pode ser uma hora só, porque o sal puxa o líquido da carne Aí a carne puxa o líquido que soltou e traz o sal pra dentro dela E aí você salga a carne um pouco melhor Então ela fica mais gostosa e diz a lenda, de acordo com o livro que eu li, que fica mais macia também Não sei se é verdade Essa carne aqui, ela aparece numa quest dentro de Skyrim Você tá lá em Marcaf, você fala com o vendedor, o tal de Banning E aí ele te entrega uma missão A clássica missão de um guerreiro parrudo que derrota dragões Que sempre tem no mundo aberto, que é de garoto de entrega, né? É de menino do Uber Você pega essa carne e você vai levar ela pra um outro lugar E aí nesse rolê, o Dova King descobre que o vendedor lá que te passou a carne é um canibal safado E aquilo ali é carne humana Aqui não é carne humana, tá? Mas se você quiser, você faz com qualquer tipo de carne, menos humana Faz até com carne de cavalo E se tudo estiver dando certo ou der certo Nesse momento a Cozinha dos Tronos está fazendo lives aqui Jogando Skyrim, indo atrás de receitas E indo atrás desse safado aí que come humano Vamos descer a porrada nesse tal de Banning Enquanto a carne descansa, a gente vai fazer o nosso tempero E o nosso tempero consiste em Cacau, 100% Açúcar mascavo Sal Pimenta Coloca o quanto você quiser Pra arder o quanto você quiser Tanto que o nome chama Spice Meat, né? Spice Beef no jogo Então, o quanto pimentado você quiser E Segurelia No lugar da Segurelia, você pode colocar a erva que você quiser O Vinicius acha que ficaria melhor com outra erva Eu gostei bastante com Segurelia Mas talvez realmente ficasse melhor se fosse o grão do coentro Agora que a carne já descansou Já trouxe o sal de volta pra dentro O tempero está pronto Você joga o azeite na carne pra ajudar você a dar a espalhada Joga o tempero por cima e esfrega, esfrega Massageia, joga por todos os lados Não se acanhe Faça com calma Deixa o tempero pegar em todos os cantos da lateral Não esquece da lateral Às vezes a gente só faz isso em cima, faz embaixo Vira e esquece do lado Faça o temperinho do lado E aí você põe na grelha Leva numa churrasqueira Ou no forno Aqui a gente fez novamente no forno É meio difícil de aí você perceber quando a carne tá pronta Porque ela já tá toda marrom, né? Mas aí você vai ter que ir no feeling, né? Quando você achar que a carne tá quase pronta ali Você vai fazer mais um corte nela Ver a cor que tá Se tiver da cor que você gosta de comer a carne Você pode parar E aí você come Agora é hora de a gente experimentar o prato principal do nosso banquete de Skyrim As pessoas achavam que era terra, hein? Mas não é terra Se você segue Cozinha nos Tonos no Instagram Aqui embaixo, ó Você pode ter confundido isso daqui com terra Porque o Vinícius falou algumas vezes que a gente tava temperando a carne com terra É difícil explicar, né? Eu não fiz aquela cara de Oh meu Deus do céu, o que que eu tô comendo? Mas é É muito É ímpar demais Isso aqui é ímpar demais Porque Ele é amargo Óbvio porque ele tem cacau Então você tá comendo uma carne amarga Mas ela é agridoce Porque tem açúcar Mas ela também tem a picância Que pega a boca inteira da pimenta caiana Que a gente colocou É muito único É assim É muito Eu gostei muito Eu repetiria milhares de vezes Talvez não Mas é muito Muito interessante Porque É único demais Parece uma comida que é realmente feita de fantasia, né? Uhum É Eu senti isso também Eu já experimentei antes do Guilherme Eu gostei muito desse corte aqui É o peito do boi Eu nem sabia É óbvio que dá pra comprar peito de boi, né? É óbvio Mas eu nem sabia O Vinícius que me falou Vamos usar o peito do boi É óbvio que dá pra comprar peito de boi É Mas agora eu vou provar aqui Com o pãozinho Da entrada do vídeo anterior Se você não viu Cardi aqui no canto Hum Porque O pão tem muito gosto de alho Obviamente Porque é um pão de alho E o alho combina demais com a carne E ironicamente Carne combina demais com o cacau Hum Cari logo pra sobremesa Que é o próximo vídeo Pra vocês só semana que vem Pra mim daqui 5 minutos Então se você gostou desse Nosso segundo vídeo da temporada de Skyrim Se inscreve no canal Porque tem o próximo vídeo Que vai finalizar Com a crostata De frutas silvestres Ou frutas vermelhas É uma tortinha bonitinha Ó Um amor E se você não viu o vídeo anterior Também Eu já falei isso Mas vou falando de novo Clica no card aqui em cima Que você vai pro pão de alho Pãozinho de fermentação natural Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti